Simbora moçada comer uma sopinha Eita maravilha Olha Quem gosta Ege Maria Só presta um pouco de pimenta viu Ô maravilha Eu vou botar dessa aqui Buguelinha preparou a dele hoje Aí não tá ardendo né Vou botar dessa daqui Mas tá mais temperada Eita pratão sopa Estão servido Olha que maravilha Chama na botina Olha aí galerinha Estão servido galerinha Bora começar aqui a A empeletada Olha Eita maravilha O galinho tá ali no outro lado Só Degustando Eu gosto com sopa assim Um cafezinho preto Ó Umas bolachinhas E o belo pratão de sopa Começar Nossa Que delícia A batalha é prezada Pra terminar esse pratinho aqui Só presta quentinha galerinha Uma verdadeira delícia Uma verdadeira delícia Um macarrãozinho Essa daqui foi feita com feijão Muita verdurinha Macarrão Carne de charque E carne de boi Olha Muito bom Muito bom Saborosa demais Jantinha abençoada Jantinha abençoada Essa aqui Só a gota serena Pegou aqui nos beijos Eita Jantinha abençoada Delícia Delícia Tem o costume de olhar Pra esse lado aqui Né galerinha Mas aqui não é o lado Que a gente olha no olho Não É aqui ó Aqui vocês olham Nos meus olhos Olha Que maravilha Já deixando uma dica Pra galerinha Aí né Que gosta de olhar Pros botãozinhos Aqui do celular Não é aqui não Viu Tem de olhar aqui ó Ó Que maravilha Até eu De vez em quando Olho pra cá galerinha Que não era pra olhar Era pra olhar Diretamente pra cá Que legal E aquela água Só balança na cabeça, né, galerinha? Quer dizer que o negócio aqui tá bom. O seu já também já foi jantar. Botou meia bacia de sopa daquela verdinha e foi-se embora. Até meto tarde. Essa é da boa. Pimenta é parte dele mesmo, né, galerinha? Muito saborosa. Tchau. 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 Lá, tchau. Terminei aqui Ô maravilha Agora eu vou dar aquela dica pra vocês Não peguei ali antes Porque tava pegando aqui no alimento, né? Aí eu já terminei Então eu vou mostrar pra vocês Eu tenho esse outro aparelhinho aqui Bem aqui, peraí galera Como ele é digital, mas aqui embaixo fica As setinhas, né? Quando você estiver gravando Você não vai olhar pra cá não Você vai olhar pra aqui, ó Minha camerazinha aqui Quando você olha aqui Você está olhando diretamente para o espectador Certo? Galerinha Uma boa dica pra vocês Quando for gravar Não olha pra cá Que aqui você está olhando pra fora do olho De quem está ali assistindo Então você olha Diretamente aqui, ó Nessa camerazinha Essa é a dica de hoje Da buguelinha Pra todos vocês Que às vezes eu estou assistindo aí Os conteúdos das minhas amigas E eu não consigo olhar no olho delas, né? Porque elas estão olhando pra cá Pros botãozinhos Na hora da gravação E até eu também Que sou acostumada a gravar Eu olho Às vezes eu olho pra cá Não é o ideal O ideal é olhar diretamente na câmera Do nosso celular Pois bem, galerinha Este foi o maravilhoso e abençoado vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado Deixa aquele joinha Se inscreva aqui no canal E compartilhe, galerinha Pra chegar a mais e mais amiguinhos Aqui no nosso canal Nós estamos precisando muito Da força de todos vocês Tá certo, galerinha? E é isso aí Nós estamos juntos e misturados Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, obrigada